E aí galera, saindo aqui de casa, vambora viajar, a galera tá ali já, ó, o buzinho tá aqui na porta de casa, veio pegar a turma, vambora agora, vamos rodar 1.800 quilômetros até Rondônia, vambora galera, vambora meus filhos, o gurizada tá aqui, ó, tem que falar igual Cuiabana, que nós vamos passar lá em Cuiabá, né chamando, vambora, vambora galera, vambora, 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 vambora que é pertinho, viu, é um beijo de purga, vambora. Ali tá ali, ó, o Alisson tá ali, vambora, 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 vamos subir aqui no buzô, ó, vambora, epa lelê, rapaz do céu, ó, aqui é a nossa segunda casa galera, Deus abençoe aqui, aqui tem uns caras que já tá comendo uma hora dessa, ali tá o Simpson, vocês tem o Simpson amarelo, nós tem o Simpson preto, nós é diferente meus filhos, né, ali tá a minha cama tá ali, ó, a cama do Carreiro tá de lá de lá, o Carreiro, ele só não, não lava os lençóis dele, não, então, uns 5 meses que eu não lava. Galera, acabei de descobrir que a gente não pode falar palavrão, não pode falar feio também, nós estamos gravando o programa da Xuxa. Carreiro e Capatazes tá pra baixinhos. Carreiro e Capatazes tá só pra baixinhos, não pode falar palavrão, então o meu motorista é uma bênção de Jová, né, e ele acabou fazendo uma televisão que não funciona lá pra mim. Olha a arte do jovem aqui, não dá pra ver. Estou levando um suco de uva, porque não pode falar que é só pra baixinhos, sem porteiro, forever. E aí, é pra gente, nós abrimos o spray. Música 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 Um dia sou bandido, lucro, sou herói Vida de piã Você está ouvindo esse fundo musical e a ser humana ali? Fecha ele cara, põe o interno O Bill mais uma vez está dormindo Grêmio o bombu É mais uma do que Bill Você acredita? Você acredita? Você está sarrada Teorista Como é que é a sarrada? Pula e faz assim Vou pular aqui de jeito Vai que vai Vai Você deu uma curte, é legal para dançar funk Sarrada, pô Não tem jeito de pular Dá um mini pul Vai Olha a explosão Quando ela bate com a bunda no chão Quando ela bate com a bunda no chão Quando ela quebra com a bunda no chão Quando ela bate 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 com a cabeça que dispara e fica massa Meu sistema é diferente Eu sou caboclo do mar Quer entrar no mar comigo Vem que tem chumbo trocado Meu sistema é diferente Eu sou criado na roça Quer se envolver comigo Pode vir que eu sou perigo O sistema que é foda Meu sistema é diferente Eu sou caboclo do mar Quer entrar no mar Quer entrar no mar comigo Vem que tem chumbo trocado Meu sistema é diferente Eu sou criado na roça Quer se envolver comigo Pode vir que eu sou perigo O sistema que é foda Essa tal modernidade Já tá me dando nos nervos O povo já não proseia Quer se avisar o dia inteiro As mulheres de hoje em dia Tá até mandando nos homens Mas só manda em homens Fruxo de nós Passa bem longe Meu sistema é diferente Eu sou caboclo do mar Quer entrar no mar comigo Vem que tem chumbo trocado Meu sistema é diferente Eu sou criado na roça Quer se envolver comigo Pode vir que eu sou perigo O sistema que é foda Até a moda caipira O povo tá distorcendo Só se fala em rebolado E a cultura se perdendo Esse falso sertanejo Tá errado, tá por fora Com nós só tinha um carreiro Nós escutou o ano inteiro É só moda ou viola Meu sistema é diferente Eu sou caboclo do mar Quer entrar no mar comigo Vem que tem chumbo trocado Meu sistema é diferente Eu sou criado na roça Quer se envolver comigo Pode vir que eu sou perigo O sistema que é foda Meu sistema que é foda Meu sistema é diferente Eu sou caboclo do mar Quer entrar no mar comigo Vem que tem chumbo trocado Meu sistema é diferente Eu sou criado na roça Quer se envolver comigo Pode vir que eu sou perigo O sistema que é foda Meu sistema que é foda Coração pintado Agora tô vivendo igual burro Amarrado Pagando os pecados Ninguém acredita Que a farra acabou E o pior de tudo É que tudo constrou Eu posso parecer tão forte Bruto e inconsequente Mas quando se grata da gente Sou fraco demais Encaro o mundo E meus medos Sou brava e valente Mas quando se grata da gente Tenço um pouco mais Com a doçura nos olhos Você me amarra Me sensibiliza Me acalma e me ganha Você me desarma E eu que vivia na farra Coração blindado Nunca me envolvia Fazia um estrago Tadinha daquelas Que um dia por mim Se apaixonou Mas eu que pensava Que tinha um coração blindado Agora tô vivendo Igual burro Amarrado Pagando os pecados Ninguém acredita Que a farra acabou E eu que vivia na farra Coração blindado Nunca me envolvia Fazia um estrago Tadinha daquelas Tadinha daquelas Que um dia por mim Se apaixonou Mas eu que pensava Tadinha daquelas 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 Tadinha daquelas